Olá, eu sou o professor Luiz Brás Galão, diretor-geral do campus Colatina. Sou professor de matemática e estou no campus Colatina desde o início de suas atividades. Em 2009, fui eleito para essa função que passei a exercer em 2010. Minha gestão tem o DNA do IFES, pois ela praticamente coincide com sua criação em 2008. Temos procurado implementar ações que atendam às novas demandas do ensino, pesquisa e extensão. São muitos desafios, mas o ensino à distância tem contribuído muito para a superação deles. O campus Colatina tem 20 anos de existência e já foi a TEFES, CEFET. Hoje, com esse novo perfil, temos nosso ensino organizado em três eixos, em torno dos quais os cursos estão distribuídos. Os eixos são infraestrutura, informática e comunicação e gestão e negócio. A partir de agora, a criação de novos cursos atenderá às exigências da ligação com o arranjo produtivo local e a verticalização. O país vive um bom momento de crescimento e o IFES cumpre o importante papel de formar mão de obra qualificada em todos os níveis. Enfim, desejo a todos as minhas boas-vindas e que tenham o melhor resultado possível no culto que escolheram e que realizem todos os objetivos que os trouxeram ao Instituto Federal do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto